Na época do incêndio, o que aconteceu é que os proprietários utilizavam aquilo como sendo o plano de prevenção ao incêndio da boate. Eles diziam, não, nós temos um plano de prevenção. Eles utilizavam aquilo como se fosse o plano em si, quando na verdade uma coisa é diferente da outra. Aquilo teria sido concedido para eles. Além do SIGP, eles tinham um plano também, eles tinham um projeto de prevenção ao incêndio. Apenas, como nós colocamos antes, o projeto de prevenção deles estava vencido o alvará de funcionamento, e que estava tramitando. Então, por isso as pessoas confundem, ah, o SIGPI. Não, o SIGPI não é o plano de prevenção. O SIGPI é apenas uma ferramenta que nós podemos utilizar para inserir o nosso plano de prevenção ao incêndio pela internet. Não precisa nem comparecer no Corpo de Bombeiros. Pela internet, então isso é apenas uma ferramenta. Isso é importante ficar bem claro. Coronel, assim como o Ucha não foi apresentado para os hidrantes, eu confesso a minha ignorância que muitas vezes eu não saberia como reagir numa situação de incêndio. Até uma vez, entrevistando uma pessoa do Corpo de Bombeiros, ele disse, se você te coloca num lugar, imagina, fecha os olhos, como é que tu sai daquele lugar? Tem muitos lugares que têm as saídas de incêndio, né, que tem o Luminoso, que não acontecia em Santa Maria, tudo mais. Mas muitos lugares públicos que se vai, a gente sabe que tem, mas vai na confiança. O senhor acha que isso deveria ter mais nas salas de aula, na formação do cidadão, ele saber reagir num momento como esse, até para ele exigir que tenha o sinalizador das saídas de emergência, que tenham pessoas preparadas, se ele entra no lugar, sabe se tem pessoas preparadas para encaminhar no momento de emergência? Claro, isso é muito importante, né, isso é uma questão cultural, né. Lembra que quando nós estamos fora do nosso país, às vezes a gente está no hotel e toca o alarme de emergência, todas as pessoas têm participado lá do plano, né, do treinamento de, digamos, de evacuação do prédio, né. Isso não acontece aqui, porque nós não temos uma cultura de prevenção, né. E claro que a gente tem, o Corpo de Bombeiros tem procurado, através de palestras, em escolas, condomínios, né. Até na praia a gente faz muito isso, em colônias de férias, a gente vai lá e dá uma palestra sobre prevenção de incêndio, como evacuar um prédio no momento de uma situação de caos, né, de acidente e tudo, né. Isso então, porque é uma cultura que nós temos realmente, né, despertar para isso, implantar essa cultura na própria cabeça, na formação dos nossos alunos. E essa aproximação poderia ser mais sistemática do que simplesmente as palestras nas salas de aulas, em vários momentos, até com pessoas, com grupos de pessoas idosas, com grupos de pessoas mais velhas, até em, não sei, em ambientes de trabalho. Eu acho que tem que ser sistemático, eu acho que nós temos que, de repente, nós temos que pensar no futuro e instituir uma lei, né, que obrigue os locais que têm aglomeração de pessoas, né, que façam esse treinamento, não interessa o dia, a hora, né. A gente sabe que às vezes até de madrugada a gente está no hotel, toca o alarme de cedo, a gente tem que sair e abandonar, porque é um treinamento, né. E aqui, Deus lhe, se a gente faz isso, às vezes, nosso, em alguns locais, puxa, entra na justiça, porque o Corpo de Bombeiros está perturbando o sossego das pessoas, né. Então, realmente, é uma questão cultural, né. Os condomínios são obrigados a fazer um treinamento com os moradores para conseguir o certificado de... Tem que fazer um treinamento, porque não basta, né. Nós temos um extintor de incêndio no corredor de um edifício e nós não soubermos utilizar, né. Eu nunca esqueço, eu era tenente em Porto Alegre, cheguei no incêndio... Os moradores nem sabiam onde é que ficavam os hidrantes do meu condomínio, né. Cheguei no incêndio em Porto Alegre, o que o cidadão lá não sabia usar o extintor de incêndio, e jogou o extintor de incêndio dentro do fogo, né. De repente, o dano seria maior ainda. Sim, explodiu. Sim, e muitas vezes em prédios, aquela questão das portas, das grades, das portas com grades, que muitas pessoas colocam em meio de corredor e reclamam quando os bombeiros pedem para retirar. Sim, sim. Sim, porque na realidade, né, eu já, também no meu tempo tenente, eu peguei situação em que as pessoas morreram na grade da casa, porque eles tinham uma casa toda gradeada às janelas, aí quando pegou fogo eles foram para a grade e não conseguiram abandonar o prédio, né. Então, realmente, às vezes as pessoas, claro, por uma questão de segurança, colocam a grade de ferro no corredor do edifício, né. E numa situação de emergência, aí ninguém tem a chave, aí as pessoas acabam, né. Então o Corpo de Mães, quando se depara com isso, exige que imediatamente seja retirado, né, para a questão de segurança, preservar a vida das pessoas. Como é que o senhor viu a polêmica, polêmica, que chegou a se montar uma polêmica, no caso lá de Santa Maria, das pessoas que foram, os civis, que foram ajudando no resgate. José, veja bem, né, nós tivemos agora há pouco tempo o exemplo do Rio de Janeiro, o desabamento de terra em função das chuvas lá, né. Vocês sabem quem é que mais salvou pessoas ali? Foram os civis, né, porque eram milhares de pessoas, né, necessitando de serem salvas no Rio de Janeiro, na Serra Carioca ali, né. Então pessoas que precisavam, estavam soterradas, precisavam de alguém para retirar a terra, né. Quem mais salvou foram os civis. O exemplo de Santa Maria. Imagina só um pai que sabia que seu filho estava lá dentro da boate agonizando, ele ia esperar pelo Corpo de Mães? Não, imediatamente ele ia lá. Veja bem, nós tínhamos dez bombeiros para salvar duzentos e poucas pessoas aguardando o socorro. O primeiro bombeiro que entrou na boate, ele foi pego por várias mãos na calça dele, se prenderam, não largaram mais, porque as pessoas no desespero, caídas ali, né. Então nada mais justo, né, que quem pudesse, os voluntários, tiveram a participação fundamental e salvaram vidas, né. Imagina, não tinha opção ali, né, era viver ou viver, né. Tem que pegar e numa situação dessa, o maior número de pessoas que possam ser retiradas para se preservar a vida. Talvez tenha acontecido isso, né. Era todo o efetivo que estava de plantão naquele momento, né. Era o efetivo de plantão. Havia alunos no meio, no grupo, né. Tinha alunos, né, que estavam estagiando, né. Mas o efetivo era aquele, é aquilo que eu, como eu coloquei, né. Imagina, a gente chega lá, tem trezentas pessoas para serem salvas, nós temos no máximo dois minutos para retirar todos, senão morreriam, né, asfixiados, né. Então, realmente, né, imagina, para cada, um homem tem que retirar o máximo possível. E aconteceu, claro. Tanto que a investigação até isentou, né, a corporação em relação a isso, tanto no inquérito quanto na denúncia do Ministério Público, porque era impossível de dimensionar isso naquele momento, né, diante de todo aquele caos ali. Justamente por isso, né, no momento do caos ali, né, naquele momento que a gente sabia que tinha pessoas lá dentro pedindo, gritando para o socorro, alguém tinha que ir lá e buscar aquelas pessoas, né. E foi o que aconteceu. Isso aí, esse ato, né, essa atitude aí, salvaram-se mais de trezentas vidas. Coronel, aproveitando, qual é a lição que fica de tudo isso, né. A gente vai ter aí essa nova legislação, que eu acho que é realmente a lição mais importante, é de que se precisa de leis mais criteriosas, né, em relação a isso. Mas, no geral, para o senhor, para a corporação toda, qual é a lição que fica desse incêndio da Boate Kiss? Sabe, a gente tem uma cultura aqui no Rio Grande do Sul, né, que o Corpo de Bombeiros, ele é lembrado só quando acontecem os grandes eventos, os grandes tragédias. Um exemplo disso é o Renner, né, Renner ali. Aliás, eu fiz cobertura. É isso, tá. Como eu sou velho. Depois que aconteceu o incêndio da Renner, se criou uma lei de prevenção de incêndio, né, aí que foi se pensar em lei, legislação de prevenção de incêndio, né, equipou-se os bombeiros melhores, compraram-se alguns caminhões mais, aí depois aconteceu o incêndio do edifício Cacique, né. O edifício Cacique, estava lá também. O Corpo de Bombeiros ganhou mais dez caminhões em Porto Alegre, né. Agora aconteceu essa tragédia lamentável, Santa Maria, né. Então, realmente, né, lamentamente acontece isso. O bombeiro só é lembrado quando acontecem os grandes eventos, né. Eu acho que a sociedade, em geral, deve despertar para isso, para que, né, se tem um Corpo de Bombeiros bem equipado, bem preparado, que esperamos que nunca se precise usar o problema, mas se caso precisar, saber que tu tem um bombeiro eficiente, bem equipado, que vai lá te salvar, né, vai salvar o teu filho ou a ti mesmo, né. Então, isso é importante. Claro que agora, na própria legislação, vai contemplar muita coisa boa, né, principalmente, deixar muito bem claro o que tem as providências preventivas que devem se tomar e a responsabilidade de cada um. Também, né, a gente viu no caso da Botquiz, o proprietário tem a responsabilidade, talvez a responsabilidade não superlotar o ambiente que era para 600 pessoas e tinha mais de mil, né. Então, realmente, isso vai, muita coisa vai mudar, assim. Esse exemplo, lamentável, vai servir para que a gente possa realmente criar uma cultura prevencionista. A gente não tem isso, acho que, no Brasil inteiro, né, a gente age depois da catástrofe, né, nunca antes dela. É, eu sei porque no primeiro encontro de comandantes gerais de bombeiros que aconteceu em São Paulo depois da tragédia, né, então a gente viu a preocupação inteira, o Brasil despertou para esses riscos, né, para essa possibilidade dos acidentes, né. E eu acho que o Brasil mudou, o mundo mudou em função desse exemplo de Santa Maria. É verdade. E a figura, a população, o senhor falou da população agora, a população tem uma imagem muito forte, muito confiante na figura do bombeiro, né, ainda tem como base, como um herói. Mas como é que pode reverter isso, Sabina? Mas ele precisa, ele precisa também de estar equipado, nós precisamos também saber que tem, que todo o equipamento de prevenção está ok. É, isso é importante. É claro que, né, com o que nós temos hoje, o nosso homem, o nosso homem, ele, eu posso dizer com certeza, né, que em termos de preparação técnica, de formação, nós temos o melhor corpo de bombeiros do Brasil, né, porque nós, os nossos cursos são os melhores possíveis, a gente tem a preocupação de a cada dia treinar o nosso homem, ele está treinando no combate de incêndio, salvamento em altura, resgate veicular, né, tem bem atendimento para o hospitalar, nós nos preocupamos, nós estamos preparados porque, numa grande tragédia, como foi a Santa Maria, exige, como tem um preparo técnico, né, então, e o que a gente espera da sociedade? Que a sociedade realmente dê mais atenção para a instituição, corpo de bombeiros, para que a gente possa, cada vez mais, prestar um serviço de qualidade, né, à sociedade gaúcha. O que falta mais é equipamento. Sim, equipamento, né, falta... E aumentar o número do efetivo. Também o número de efetivo, né. Mas a gente tem a certeza, né, que, até em função também, né, desse último evento aí, os governantes estão já dando muito mais atenção para o corpo de bombeiros. Existe algum projeto de aumentar o número de municípios que tenha corpo de bombeiros? A demanda é grande, né, a gente, a cada dia, os prefeitos, né, querem, puxa, eu quero um corpo de bombeiros, né, mas isso, a gente sabe que é muito caro para o Estado, talvez o Estado não tenha condições, né, por isso, a Cristine falou, né, do bombeiro voluntário, né. Eu acho muito importante a participação do bombeiro voluntário, porque a gente vê nos países de primeiro mundo, né, às vezes 60% dos bombeiros são voluntários, né, e o restante é profissional, né. Eu acho que é muito importante também a participação do bombeiro voluntário, porque o Estado, certamente, no momento, ele não tem condições de colocar um bombeiro presente nos 400 pontos. E tem ideia quantos atendimentos tem? Só falando de incêndio, se tem ideia mensalmente? Nós temos em todo o Rio Grande do Sul uma média de 4.500 atendimentos, né, por mesa, né, de incêndios, né. Claro que não são incêndios, assim, que de repente destruíram o prédio, não, são princípios de incêndio. A gente sabe que o maior, o que mais ocorre é o acidente dentro de casa, no lar. E casas simples, muitas casas simples, né, porque quase junto ali com Santa Maria, ocorreu depois aqui na entrada de Porto Alegre, ali, uma vila que muitas casas foram destruídas. Exato. Mesmo no domingo, sim, à noite, né, naquela semana ali. No lado da arena ali, foi bem louco. Então, o que mais acontece agora no inverno, a gente tem exemplos aí típicos, né, pessoas que deixam um aquecedor no quarto, né, de repente uma roupa de cama cai em cima, gera um incêndio, né, deixa, às vezes, um equipamento elétrico, esquece ligado. Sim, as maiores e últimas são as crianças e as pessoas mais velhas. As crianças e as pessoas, né, e muitas pessoas esquecem uma panela no fogo, né, fica ligada, acaba gerando um princípio de incêndio, né. Então, isso é o que mais acontece, né. Coronel, esse ano, em março desse ano, a Associação dos Oficiais da Brigada fez uma série de reivindicações que visava modernizar, né, na visão deles, o corpo de bombeiros. E entre essas reivindicações estava a questão da autonomia e um orçamento maior, destinação de 10% dos recursos da Secretaria de Segurança. Como é que essas reivindicações foram recebidas e se há uma perspectiva de aumentar esse orçamento enquanto não ocorre a desinculação, né? Bom, eu acho que o Estado, né, está dando uma atenção bem melhor para o corpo de bombeiros. Exemplo disso, nós estamos agora, já está em fase de conclusão, a construção dos caminhos, nós estamos recebendo mais 28 caminhos de bombeiros para serem distribuídos no Rio Grande do Sul, né. Eu acho que isso é importante, né, vai reforçar essa capacidade operacional do corpo de bombeiros, né. Eu acho que isso é muito importante, né. É sinal que as coisas começaram a mudar, né, a preocupação, né, com o corpo de bombeiros já mudou em função desse caso Santa Maria, também o posicionamento das instituições, né, como é o caso da Associação dos Oficiais, que cobrou maior atenção para o corpo de bombeiros, isso já está acontecendo, está dando resultado. Esses 28 caminhões vêm para esse ano ainda? Está previsto a entrega deles até a segunda quinzena de dezembro. Qual é uma última palavra, assim, encerrando o programa agora, que o senhor tem a dizer com relação ao futuro da corporação, com relação ao trabalho que tem sido realizado? É, eu acho que o principal da sociedade gaúcha é saber, né, que o corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul, é uma instituição séria, altamente profissional, né, que tem a preocupação de sempre prestar o melhor serviço para a sociedade gaúcha, que ela merece, né, então a cada dia nós temos, assim, realmente essa preocupação de prestar um serviço eficiente, né, e que as pessoas saibam que quando ela liga para o 93, ela tenha certeza, né, que o corpo de bombeiros vai estar lá salvando vidas e preservando a vida, que é o mais importante. Está certo, muito obrigada, e assim nós vamos encerrando o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, dos colegas jornalistas que participaram aqui deste programa. Obrigada a você pela sua audiência e até mais. Música 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 Música